Música No Recife Esporte Coritiba, jogada linda de Luiz Miller para Marcelo, que faz na saída de Alberto, Esporte 1 a 0. O segundo do Esporte é de Luiz Miller, agora com a contribuição de Marcelo, Esporte 2, Coritiba 0. Luiz Miller está jogando muito, ele tabela com Joãozinho, que passa pelo goleiro e define, 3 a 0. Música Esporte Coritiba, Esporte 2 a 0. Música Esporte Coritiba, Esporte 2 a 0.